Fala galera, bora falar nesse vídeo aqui sobre algo que muitas pessoas estão me perguntando que é sobre a Pendle É um projeto que eu particularmente invisto, sobretudo utilizando ele no DeFi para fazer pool de liquidez, pareando ele ali com Ether E nas últimas semanas, principalmente nos últimos dias, Pendle caiu forte aí E tem muitas pessoas que estão, de certa forma, receosas com tudo isso que está acontecendo com o ativo E eu quero justamente mostrar aqui para vocês o que aconteceu, para que o ativo caís E principalmente o que pode fazer ele voltar a subir, beleza? E claro, se é a primeira vez aqui no canal, já aproveita para se inscrever, para deixar o seu like Porque a ideia é sempre agregar muito valor por aqui, tá? Então galera, Pendle, aqui eu estou com o site do DeFi Lema, acaba sendo um projeto DeFi que tem 3.5 bi de dólares dentro dele Ele já teve mais, tá? Ele teve aqui até o fim do mês passado 6.5 bi Ou seja, teve uma boa redução aqui no seu TVL, na sua quantidade de recursos travados dentro dele E isso ocasionou boa parte dessa queda aí no preço do ativo, tá? Se nós olharmos aqui para o próprio DeFi, né? Para a indústria DeFi como um todo A gente está falando de 96 bilhões de dólares, que é o que a indústria tem hoje Tem inúmeros projetos aqui que eu particularmente invisto E, poxa, quem me acompanha sabe como Lido, como Aave, que tem aqui Lido mais de 32 bilhões de dólares dentro dela Aave tem mais de 12 bilhões E a gente tem a Pendle aqui que está em décimo lugar, tá? Ela tem 3.5 bi aqui Se nós olharmos aqui para o TVL dela, dá para ver que no último um mês Ela reduziu seu TVL em 44% Mais especificamente na última semana, né? Nos últimos 7 dias, 42% Isso se deu porque a Pendle acaba sendo um projeto que Ela tem ali as suas formas de você fazer o stake, né? De Ether e de outros ativos Da própria EtherFi, né? O ETH Só que tem prazos, né? Esses stakes que você faz E venceu boa parte desses stakes agora no dia 26 de junho Muita gente estava ali para a fase 2 do EtherFi e afins E, eventualmente, tiraram o seu Ether de lá Então, ela sentiu essa redução aqui no seu TVL Não foi por algum tipo de problema na estrutura Não foi por nenhum tipo de hack ou algo do gênero Foi algo que, enfim, já era, de certa forma Esperado ali pelo mercado Só que pela correção que a gente está tendo mais recente Isso acabou acentuando bastante, tá? E aí, eu quero trazer aqui uma relação para vocês Que é bem legal Do Pendle Price versus TVL, tá? Isso aqui vai nos ajudar a entender um pouco de cara No preço atual, aí Enfim O que já está no preço O que a gente tem de risco E tudo mais Então, olha só Atualmente, a gente está aqui com o token Perto da casa dos R$4,00, tá? E aqui, a gente viu o TVL dando uma caída, né? Está 3.6 agora Quando ele estava nesse nível de preço aqui, ó Similar Ele tinha um TVL similar ao que ele tem agora Então, 4.5 Agora está ali 3.5 Então, o que eu espero Particularmente para a Pendle? Que ela crie mais parcerias Ela já tem uma versão 3 ali para ser lançada Tem muito do seu token que está travado dentro da plataforma Não à toa, se nós olharmos aqui Tem esse dashboard que eles disponibilizam Tem 54 milhões de Pendles travados lá dentro É o que é mais de 1 quarto de todo o Pendle possível Então, você tem uma força de venda menor E aí, quando nós ponderemos aqui Tudo isso, né? TVL que ela tem E token price É importante você acompanhar essa métrica aqui Tá? Ver o que vai ser daqui para frente Se terão mais retiradas de TVL Isso pode fazer o preço cair Só que se aumentar a TVL Como aumentou Ela consegue mais parcerias Ter a versão 3 dela Que é para trazer mais ativos Reward Assets Isso pode fazer ela andar bem Então, é algo que eu ainda mantenho Não vejo porquê vender Evidentemente que queda não é bom Mas eu gosto de mostrar para vocês Cara, como que é a rotina de um investidor Nem todas as cripes que você tem em carteira Nem todos os investimentos Eles vão dar resultado ali Num curto prazo Eles podem eventualmente ter janelas ali de correção Tem que pensar que o token pendle Ele ainda sobe no ano Mais de 200% Então, ele saiu, né? De níveis bem baixos No início do ano Ó, janeiro estava ali Ó, 1,30 A gente está falando de 4, né? Então, assim Subiu bem no ano Performou melhor do que Bitcoin e Ethereum, né? Se nós olharmos aqui, ó Bitcoin e Ethereum, né? O pendle foi um dos únicos projetos DeFi aí que conseguiu performar melhor Que Bitcoin e Ethereum Então, é Acho que não pode ser ignorado, tá? E pode eventualmente ser ali Uma oportunidade de compra Para quem está pensando Para um prazo maior, tá? E tem inclusive uma ferramenta aqui, galera Que é super interessante Que chama-se Dior Nessa ferramenta aqui Você pode pesquisar Por alguns projetos criptos E conforme a atividade de rede Que você tem Daily active users Dados on-chain e tudo mais Eles chegam a um fair price, né? Esse fair price Ele vai variando À medida que Você tem ali Mudanças, né? Dentro da estrutura Da blockchain e tudo mais Então, aqui, ó Ele tem hoje Um fair price Para pendle Na casa dos 5,60, né? Ele já teve ali Na casa dos 7 E deu uma caída ali Por conta de menos atividade Na rede, tá? Então, isso aqui é algo que Enfim, dá para a gente acompanhar Dá para ver Aí E pode ser, de certa forma Ali um balizador Para você entender Um pouco do preço atual Se faz sentido ou não Pela atividade de rede dele Ter esses preços Ou não, tá? Mas, para mim, o que é mais fidedigno O que você mais vai olhar E, enfim Eventualmente Funcionar É essa questão aqui De você ponderar O preço do ativo Pelo seu TVL Então, quanto mais Crescer o TVL Quanto mais pessoas Se interessarem E colocarem recursos Dentro da panel Mais o token Tende a subir E se o posto acontecer É verdade também Se mais pessoas Tirarem grana Mais o token Pode cair Mas, eu particularmente Não gosto de vender Posições Algo do gênero Quando o mercado Está extremamente pessimista Que é o que a gente Está vendo agora É, muito pelo contrário O negócio de fazer Aportes ali Em bons projetos Que eu gosto Porque eu vislumbro Que eles possam crescer Mais E até se olharmos Para preço aqui, né Poxa Atualmente A gente está falando De uma região aqui Que foi super importante Para a panel, né Entre os 4 e 3,50 ali Que no passado Já funcionou ali Com uma resistência E funcionou aqui em maio Como um suporte E está nessa região Agora aqui De novo Então Graficamente É um momento Interessante Em que o ativo Ele já deu uma baita Corrigida Aqui tem um exemplo Do que estou fazendo Com o panel De pool de liquidez Que está aqui montada A panel com o Ethereum Está dentro do meu range Está gerando taxas aqui Como o mercado Está caindo Tem muita movimentação E muita taxa Sendo gerada E dessa forma Eu acumulo mais Token panel E mais Ether E se eu acredito Que eles vão subir Eu me beneficio Disso daqui Tá Para quem quiser conhecer Toda minha metodologia DeFi E ter acesso A minha carteira Recomendada Que toda semana Você tem acesso As pools Ali que eu estou investindo O link está na descrição Para que você possa Conhecer E quero saber de você Tem pendo em carteira Está assustado Comprou mais Enfim Enfim Deixem aqui As considerações De vocês Nos comentários Que eu vou responder Cada um Espero que tenham gostado Esse conteúdo E Tamo junto